Marquinhos Fera O melhor do mundo tá no Brasil Marquinhos Fera arrastou 15 quilos no piu-piu Sua mulher é uma santa, mas com um facão Ela porta pifino na sua garganta Oh, oh Oh, oh É muita emoção Marquinhos Fera na televisão Marquinhos Fera faz números arriscados É aplaudido e não sai machucado É aplaudido e não sai machucado Marquinhos Fera quando nunca viu, pode assistir Ele foi no círculo da cidade de Piragi Oh, oh Oh, oh Não sei se isso é rima ou é uma canção Só sei que Marquinhos mora na cidade de Ribeirão Não sei se isso é rima ou é uma canção Só sei que Marquinhos mora na cidade de Ribeirão De Ribeirão De Ribeirão De Ribeirão Tá bonito, tá legal Vem brasileira Em nova era Depois da chegada Marquinhos Fera De Marquinhos Fera O melhor do mundo Tá no Brasil Marquinhos Fera arrastou 15 quilos No piu-piu Sua mulher é uma santa Mas com um fatão Ela corta o pepino Na sua garganta Oh, oh Oh, oh É muita emoção Marquinhos Fera Na televisão Marquinhos Fera faz números Arriscados É aplaudido E não sai machucado Marquinhos Fera Marquinhos Fera Quando nunca viu Pode assistir Ele foi mocinho No filme da cidade de Ribeirão Oh, oh Oh, oh Oh, oh Sua mulher é uma santa Mas com um fatão Ela corta o pepino Na sua garganta Uh Ah, vamos lá Sua mulher é uma santa Mas com um fatão Ela corta o pepino Na sua garganta Só mulher nada agora Alô De Ribeirão De Ribeirão De Ribeirão E agora esse fervo aqui É de Avelar Como é que os Fera Vamos lhe embalar Ei Uh Uh Woo